Ih, o canal é vascular mesmo, gente Vai trancar a entrada da GV agora Agora ficou legal o bagulho Ai, meu Deus do céu Agora fodeu tudo agora Meu Deus do céu Passar o carro pra trás Nossa, o cara vasculou mesmo O cara vasculou mesmo o bagulho Meu Deus do céu Que nível que chegou o povo, gente Aê, ó, trancou a entrada Agora ficou legal mesmo Tchau